Pode estar como finalizada então? Não, finalizada só que a gente sentar com eles lá e poder voltar para os quatro em definitivo, entendeu? Mas há feridos, né? Não, Aldo Meirelles. Há feridos? Há feridos, mas por escoriações, certo? Não tem ninguém agredido fisicamente e tal, porque só foi entre eles mesmo. A situação já está sendo contornada? Já, já, já. Eles estão descendo, daqui a pouco eu dou mais informação, mas não tem ninguém que fugiu, ninguém que tentou fugir, só subiram para o bloco e a gente vai tentar ver qual foi o motivo, entendeu? Quando os toros desceram. Assim que vocês, quando começou essa movimentação, o que foi que aconteceu de fato, logo de início? Bom, alguns se recusaram a entrar para os quartos, certo? E em seguida começaram a forçar as grades, conseguiram quebrar os cadeados de umas grades, saíram, e dois outros blocos saíram também, assim, mas não fizeram uma tentativa de fuga, subiram para o telhado do bloco, entendeu? Que é o bloco C. Não, não tem não, porque nenhum dos outros dois blocos, que são do outro grupo lá, participou de nada, inclusive eles continuam dentro do próprio bloco, sequer foram retirados. E essa rebelião teria começado por quantas pessoas? É 35, no bloco lá tem 35 adolescentes. Nós estávamos voltando das atividades, iam começar as atividades do almoço, tá? Então, quando alguns foram sair e outros retornarem, os que estavam retornando se recusaram a entrar e os que estavam saindo forçaram a saída. Isso, eu sou o presidente da Fundac. O presidente da Fundac acabou de falar aqui com a nossa equipe, qual o seu nome? Noaldo Meirelles. Noaldo Meirelles. Volto com vocês aí na TV Tambaú. Obrigada, Vanessa. Obrigado pelas informações. Olha, deixa eu só mandar um recado aqui, ó, pessoal.